Vamos aprender quatro expressões para você se expressar melhor, que vão cair na tua prova ou você vai precisar utilizar na sua redação? Vamos ver se você já sabe? Perda é substantivo, é usado no sentido de prejuízo. Um contexto que se usa, o carro teve perda total, prejuízo total. Perca, perca é verbo, só quando tiver ação. Então nós vamos dizer, não perca a oportunidade. Uma outra palavra, viagem, viagem, também é substantivo. Viagem substantiva é aquela que vai ser usada em contextos mais comuns. A viagem foi tranquila. Nós temos também, viagem com J, que já é verbo. Quando que ela vai ser utilizada? Quando indicar a ação de viajar? Espero que não viajem tarde. Neste caso, é verbo e vai ser com J. Agora me conta aí nos comentários se você já acerta essas quatro expressões, se você tem dúvida, se você quer aprender mais, quer gabaritar nas suas provas. Professora Rita de Cássia, siga esse perfil que eu sempre trago dicas para aperfeiçoar o tempo.